Me bateu, me bateu, me bateu de frente Meu amigo, meu amigo, meu amigo, só lamento Sou mais, sou mais, sou mais, sou mais, sou mais Space Lab, a equipe do momento Sou mais Space Lab Meu amigo, só lamento Me bateu, me bateu, me bateu de frente Meu amigo, meu amigo, só lamento Sou mais, sou mais, sou mais, sou mais Space Lab, a equipe do momento Sou mais Space Lab Meu amigo, só lamento Me bateu, me bateu, me bateu de frente Meu amigo, meu amigo, meu amigo, só lamento Sou mais, sou mais, sou mais, sou mais Space Lab, a equipe do momento Sou mais Space Lab Meu amigo, só lamento Me bateu, me bateu, me bateu de frente Meu amigo, meu amigo, só lamento Sou mais, sou mais, sou mais, sou mais Space Lab, a equipe do momento Sou mais Space Lab Sou mais Space Lab Meu amigo, só lamento Me bateu, me bateu, me bateu de frente Meu amigo, meu amigo, meu amigo, só lamento Sou mais, sou mais, sou mais Sou mais, sou mais, sou mais Space Lab A equipe do momento Sou mais Space Lab Meu amigo, só lamento Me bateu, me bateu, me bateu de frente Meu amigo, meu amigo, só lamento Sou mais, sou mais, sou mais, sou mais Space Lab, a equipe do momento